Oi, meus negos, eu sou a Tchaca e eu tô passando aqui rapidinho só pra informar pra vocês que tá rolando uma vaquinha virtual. Presta atenção, aqui embaixo, todos os detalhes, todas as informações de como vocês vão contribuir, valorizar e incentivar esta majestosa personagem da Cooperifa. Eu tenho certeza que vocês vão se sensibilizar com a arte que encanta os corações. Dona Edith, Tchaca, sou sua fã.